bom olá pessoal bem vindo, eu sou TheHopty Manage, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vocês estão vendo tudo de frente, eu sei que o colega não está muito boa, minha placa de vídeo do PC principal deu uma zica e eu recorri aqui, deu uma arrumadinha aqui no meu PC antigo, rapaz está quebrando galho né, mas não é aquelas coisas tá, então vou aproveitar no finalzinho do vídeo, mostrar a configuração que eu fiz para rodar aqui, que não é fácil você fazer, milagre, eu comprei um kit da China e veio uma placa de vídeo, uma GTX 960, mais ou menos, mais ou menos, só que meu, eu acho que está com overclock, porque eu tive que usar um aplicativo chamado MSI After Banner, eu reduzi o clock da placa de vídeo, para ela não crachar, porque está crachando e recitando o micro, mas acho que consegui uma configuraçãozinha que dá, bom gente, o nosso, deve estar com um eco, eu estou usando o áudio da webcam, porque não deu nem para ligar nada aqui, gente, lembrando, esse aqui é o último barulho, o super barulho que veio, e ele vai embora agora no domingo, né, amanhã, e daqui duas semanas volta com o novo barulho, né, aí pelo que entendi, o barulho vai ser igual para todo mundo, então esse aqui foi um ajuste para as pessoas, vamos só dar uma olhadinha aqui, para ver o que tem uma coisa de bom, né, estou aqui na terra, e vamos lá, rapaz, eu estou fazendo um milagre com esse PCzinho aqui, vamos lá no calmo, porque o PCzinho, rapaz, é pisando em ovos, rapaz, tem que ser muito calmo, ainda está com eco, mas eu estou usando uma webcam antiga, rapaz, uma Logitech de 720p, é o meu PC, esse PC de 2016, acho que 2015, 2016, tá, e eu fiz o máximo que eu pude com esse PCzinho, rapaz, e eu usei muito aí para fazer live, né, assim, quando eu jogava um pouco de diabo, né, não Warframe, vamos lá, rapaz, eu não posso tocar nada aqui, porque senão desliga o negócio, rapaz, vamos lá, segura PCzinho, segura, bom, eu volto, gente, na segunda-feira, vai chegar a placa de vídeo nova, aí eu vou substituir a minha do PC novo, a placa de vídeo não era muito nova, ela tinha uns dois anos só, e não está dando vídeo, testei a placa de vídeo mesmo, então fui obrigado a comprar outra placa de vídeo, comprei igual, aqui está caro essa placa de vídeo, meu amigo, e eu vou depois mandar arrumar essa minha, né, que pifou, para tentar, você pôr esse PCzinho, vai ficar legal, viu, vamos ver, bom, gente, lembrando que esse barro aqui é exatamente igual aos outros que vieram, tá, gente, vamos ver se tem alguma diferença, temos aqui, né, o kitzinho, né, do, para você colocar um operador, temos aqui, ó, esse aqui, né, aquele mod novo, assim, mod novo, assim, né, que vem junto com esse barro, esse mod peculiar, gente, tem dois, tem mais dois deles, que você vai encontrar lá na, no Satuário Elite, beleza, aqui são as estátuas, vamos ver os primes, se são dez mesmo, vou escrever prime aqui, ó, primes, são um, dois, três, quatro, oito, dez, dez primes, é igualzinho, gente, tá, está exatamente igual aqui, ó, aí tem esse andando, as armas, então assim, ó, é a última semana, né, então eu estou na minha conta de mais C a zero aqui, tá vendo, ó, é uma conta mais C a zero, mas C a zero, então já peguei tudo que eu precisava aqui, algumas coisas, eu acho meio inútil, tá, não vou falar sobre tudo que tem aqui de novo, mas, principalmente, você vai pegar o quê? Os mod primes, as armas, e esse aqui também é legal, se cheguei de prisma aqui, tá, peguei na minha continha, o resto, tem alguns mods que não são difíceis, tá, gente, alguns só vem aqui, esses corpete, só peguei, peguei um, porque eu não sei se você cai em outro lugar, e peguei também esse modzinho aqui, beleza, exatamente igual, show, e vou mostrar pra vocês a configuração que eu fiz com o PCzinho meu, é de 2016, 1516 o PCzinho aqui, ó, quer ver, ó, vou apertar ESC aqui, ó, que tinha um PCzinho um pouco fraco, ó, opções, e aqui em vídeo, o que aconteceu? Como esse PC tá, ele é um PC já antigo, né, e eu tô usando o ABS pra fazer a gravação, então, quando eu abria o jogo, ele recetava, e eu percebi que, além de baixar toda essa configuração, eu usei o MSI After Bunny, e ele tem um negócio de clock, e eu baixei a configuração pra usar menos clock, e funcionou, beleza, fora isso, tem aqui, ó, deixei em modo janela, tá, tem modo janela, deixei aqui também 1600x900, aí deixei aqui, ó, em Full HD, né, que é tamanho 16x9, vai em Full HD, aí aqui embaixo que eu vim mexendo, gente, ó, deixei no clássico, botou gráfico, certo, e aqui, ó, deixei baixo, 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 desativei isso aqui, ó, partícula de GPU, partícula de serrelhado, desativei isso também, ó, pra poder crachar o jogo, e aqui, rapaz, eu fui descer no xil em tudo aqui, ó, desativei tudo, pra poder o negócio aqui funcionar, entendeu? Dessa maneira aqui, ó, o jogo ficou, deve estar jogável aqui, conseguir fazer uma missãozinha, beleza? Vou botar ESC aqui, e vamos, vai, vou deixar meu relaysinha aqui, tá, então, aproveita, ó, gente, um lembrete, no dia 19, no dia 29, já chega minha placa de vídeo, e aí eu volto a fazer conteúdo na próxima terça-feira, já com PC normal, beleza? E vou tentar fazer umas livesinha aí, mas não prometo, tá, esse PCzinho aqui, você vê pela voz também, é, né, plaquinha, é, é, mais um milagre, falou, gente, deixa o like no vídeo, e eu volto semana que vem, a gente volta aí, normalmente com nossas lives, nossos vídeos, falou? Aproveita que esse bar não tá indo embora, hein? Tchau, deixa o like no vídeo, tchau!